A ação Sonhar o Mundo é fundamental para o Museu da Diversidade Sexual, porque é uma época onde a gente trata de um tema que é muito caro para a gente. Então, junto com a Secretaria de Estado da Cultura e o PPM, a gente une todos os museus para falar sobre direitos humanos. Desde 2015, o Museu Afro Brasil integra a equipe de museus articuladores da campanha Sonhar o Mundo. Em 2016, nós percebemos que a programação do museu, realizada pelo museu, tem uma forte conexão com essa discussão dos direitos humanos. Então, nós optamos, desde o ano passado, dar destaque para algumas das ações que nós realizamos ao longo do ano, nessa semana do Sonhar o Mundo. O Museu da Migração funciona hoje, onde era o antigo Espaço de Hospedaria de Migrantes do Brás. Recebeu pessoas de 70 países diferentes, recebeu mais de 2 milhões e meio de pessoas, tanto vindo de outros lugares, quanto vindo do Brasil, do Norte e do Nordeste. E pensar também nessas pessoas migrando, é pensar um pouco como esses direitos que elas trazem dos países de onde elas saem, são direitos que migram com elas também. As pessoas não se apartam desses direitos. Então, não tem como desassociar as ações que a gente faz aqui do museu, da própria Constituição dos Direitos Humanos. O Memorado da Inclusão, participando da Sonhar o Mundo, com o lema Solidariedade Derrubando Muros, ela nos traz à tona um nada sobre nós sem nós. Então, que evidencia a importância da participação ativa da pessoa com deficiência em todos os setores da sociedade. E também nos traz outra questão, que é o apoio mútuo. Então, a sociedade, junto, conjunto com a pessoa com deficiência, ela vai pensar um mundo mais inclusivo, com direitos humanos, com direito à diversidade, com inclusão e acessibilidade. A gente aqui, por exemplo, está no Memorial da Resistência, que é um dos museus que faz essa curadoria, junto com os outros museus. E o que a gente vê é que essa memória com a qual a gente trabalha aqui, hoje é relativizada. As violências que foram cometidas nesse espaço, hoje são relativizadas. As violências que são cometidas aqui fora, dentro desse contexto da luz, do que é a chamada Cracolândia, são relativizadas. E os museus têm uma função social fundamental de aproximar as pessoas dessas realidades e gerar empatia e gerar solidariedade, que é o tema desse ano. Os museus têm que ter em suas pautas um compromisso com temas de interesse social. E os direitos humanos são muito relevantes e têm que estar na centralidade dessas ações mobilizadoras. Pensar um mundo onde se combata a violência, combata a discriminação, o preconceito, e a gente viver num mundo solidário. E a solidariedade é capaz de denover barreiras, tanto de ordem física como simbólicas. E pensar num mundo solidário, num mundo onde a convivência seja pacífica, passa pelas pessoas. Essa é uma forma de ampliar o debate desse assunto, de dar visibilidade a esse assunto, que é tão importante e está tão em pauta hoje essa questão da diversidade cultural, da livre expressão e como trabalhar esses temas no nosso país hoje em dia. É importante dizer que os museus, além das redes sociais, esses museus vão oferecer oficinas, exposições que tratam do assunto e programação no educativo de cada museu que vão focar esse tema do derrubar os mudos. Tem um slogan que é o Museu Solidário e através do hashtag Sonhar o Mundo e Mundo Solidário, eu queria convidar todos que participassem, fizessem postagens. Também o site da Secretaria de Cultura vai estar tratando do tema. Então convido a todos para que participem intensamente dessa campanha através das redes sociais. E aí Legenda por Sônia Ruberti